e aí e aí e aí e aí e aí eu vou começar mais um vídeo para o canal o vídeo de hoje eu tô aqui na rota do mato aqui ó mostrar para vocês aqui ó o que nós enfrenta aqui ó para ir buscar os arquivos informação é só o mato assim derrete aqui ó eu vou mais calado por causa posso aparecer algum bicho na frente né consegue captar a imagem dele né o vídeo dele mas se vocês gostam aí ó aqui andando na natureza choveu aqui ó eu já mata bem silenciosa é bem calma bem silenciosa mata hoje tá mas vocês gostam embora e aí e esse devagarzinho aqui eu deixei meu chapéu ali ó como é que tá meu chapéu e aí e aí ó vamos descer a serra e hoje a mata tá sendo ansiosa calma e tá muito calma meu porra oi e a serra aqui é cumprida lá serra madeira né mas uma serra é muito boa e aí vamos descendo aqui devagarzinho E aí e tá mexido de bicho aqui ó e o papete negócio macio demais não é só ele que ela tem que olhar bastante puxão tem e aí tá mexido aqui ó aqui meu porra era uma câmera que ficava aqui nós mudou de local né mas tá mexido aqui ó e aí e aí e aí e aí tá vendo cor de onça com essa senhora sabendo aqui ó é dozão de couro e o barulho da matemática excelência e o meu super agora passar se vocês gostem meu povo assiste o vídeo se inscreve no canal e fala para mim se vocês estão gostando do vídeo tá eu vou mostrar para você é uma presa o som dos pássaros o som da natureza é muito abençoado né no top só eu vou descer aqui para baixo agora eu quero que tem aqui mais e esse vídeo que eu tô mostrando a minha rota aqui ó tá aí entendeu eu tenho outras frutas aqui mas que tá verdinho mas a mata tá mexida aqui ó e tá caindo fruta e aqui eu continuo descendo a serra meu povo o menino dessa na serra aqui ó E aí fala para mim nos comentários se vocês gostam de andar na mata assim e hoje ela tá molhada entendeu só que tá menos barulho da casa tá seca a foi fica cheando muito hein E aí E aí e essa mata aqui é grande a mata muito grande ela e nesse local aqui onde eu tô aqui descendo eu já filmei uma onça vermelha aqui ó filmei uma onça vermelha bem aqui ó ela passa eu tinha colocado uma câmera de trilha né e ela passa eu vou mostrar para vocês aqui o local a onda onde filmou a primeira onça que eu filmei por canal foi aqui ó e tá vendo aquele pezinho de coisa lá ó foi lá ó ela passou de trás lá nossa vermelha é só que eu já filmei mais nossa para cá né e eu tô torcendo ver se tem água em mais da onça que ela passa direto aqui só que ela demora passar tem vez ela passa tem vez que ela passa de mês aí ela aparece de novo já tem vez que ela aparece é o bestolinho direto aparecendo aí dando um close para as câmeras entendeu e se vocês gostam aí meu porra assiste o vídeo tá ó cheirou uma fruta aqui ó salsicha e pelo tipo uma fruta cheirosa que tema mas não é não é uma flor que é de longe aí eu ver o cheiro e aqui tem muito bicho entendeu que tem muito queixada que achado até demais e agora que é meio a gente quase não acha muito aqui é mateiro o mateiro é muito pouco a gente a gente acha aqui ó o mateiro ó e o vídeo é esse meu porra se vocês gostam aí e assistir era uma onde a outra câmera ficava tirei entendeu a camazinha mais aqui anda muito bicho aqui já e essa localidade vem aqui ó aqui ó mas ainda tá pisado aqui dos bicho ó Oi e aí o rosto da placa deixando dar para ver porque a chuva chove né que a mata é muito você corre não dá para ver que a mata é mais firme entendeu para que é mais firme e aí agora tinha começou a pegar a ver mais só que essa que ela nunca secou sempre teve água sempre ela teve uma aguazinha mais e aí e aí e aí e aí e aí e ela nunca secou E aí E aí E aí E aí E aí e agora viu que aqui lá na frente tá a primeira câmera ali na frente aqui a câmera um para ver o que foi filmado aqui as imagens que tem dos bichos da natureza e eu gosto desse cantinho dos pássaros da mata e aqui é o local da onça pintada que ela gosta de passar muito nesse local e agora de entrar lá senta o cheiro da gente né fica muitos de ela gosta de de passear por aqui ó chegando aqui no no barreira dos bichos dos bichos da natureza os bichos selvagem e aí eu tô com a bolsa nas costas que ela tá pesando uns 30 kg ou mais e aí meu cheguei no barreiro caraca meu amigo parece que os queixados tiveram aqui mas choveu muito também para ver o meleiro deles aqui ó e olha a câmera aqui eu botei a capotinha para cima bora ver o que é que foi gravado dessa vez aqui agora e aí 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.